Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com mais uma Frutalassos. Hoje vou lhe mostrar alguns conceitos para sua improvisação em mi menor. Beleza? Logo, a primeira opção é a pentatônica. Vou utilizar aqui no Shape de Mi. Beleza? Próxima opção seria a escala de mi menor começando da nota ré. Por que que eu falo mi menor? Porque a base é mi menor, então tudo soa mi menor também, certo? Logo, pode ser uma escala que você pense, pô, mas esse daí é um ré mix olídeo? Mas não soa como ré mix olídeo, então eu não penso dessa forma. Tudo que está rolando aqui é mi menor é óleo. Então eu tenho aqui a pentatônica com 5 notas. A escala diatônica. Quando eu estou improvisando, eu vou conjugar a pentatônica junto com a escala. A pentatônica. A escala. Não que a pentatônica não seja uma escala, é uma forma de expressar aqui, escala de 7 notas, né? Beleza? Outra opção que eu tenho aqui mais próximo é o arpejo do primeiro grau do campo harmônico. No caso, sol maior, sua relativa mi menor. Então aqui vou utilizar um arpejo de sol, sétima maior. Logo eu tenho a pentatônica, o arpejo, a escala. Você viu, meu garotinho, que com poucos elementos você consegue já tirar um som bem interessante. Então, essa é a dica de hoje. Gustavo Guerra, Underworks Tecnic. E aí 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 E aí